Oi pessoal, estamos aí de novo, fazendo mais uns vídeos aqui para vocês. Confeitaria básica em geral. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazerem uma polaxinha que a gente chama de rosquinha de pinga, que é feita exatamente com cachaça. Essa receita é da minha avó também. E tem muitas padarias também que costumam ter esse tipo de receita. Até mesmo a gente tem mesmo aquela receita da nossa avó mesmo. Isso daqui é uma rosquinha de pinga muito gostosa. Isso aqui com lanche, com café, ou até mesmo para você vender também, para você ganhar um dinheiro, também é bom. Então vamos lá, receita é o seguinte. A gente vai precisar de 1,5 kg de trigo. O trigo é uma coisa também, pessoal, estou sempre falando isso de vocês, tá? Não tem especificidade, assim, desde que não tenha fermento no trigo. Então é 1,5 kg de trigo. Nós vamos precisar de 50 gramas de fermento em pó, 250 ml de cachaça, que é pinga ou ovo. Aí vai do seu gosto, tá? Não vou falar as marcas aqui, porque senão é muita coisa. Nós vamos precisar de 350 gramas de açúcar. Aqui nós vamos precisar de 150 gramas de margarina. Vamos precisar de 5 ovos e a gente vai usar a água para dar o ponto na massa, tá bom? Então o que a gente faz primeiro? Vamos colocar tudo junto as partes secas, que é 1,5 kg de trigo, 50 gramas de fermento, vamos pôr aqui, 350 gramas de açúcar. E aqui a gente vai dar uma misturada. Primeiramente, a gente sempre mistura as partes secas e depois a gente vai às partes úmidas. Então primeiro a gente mistura bem aqui o fermento com o açúcar. Essa massa aqui, gente, é uma coisa muito, muito, muito fácil. É um material assim que você tem na sua casa. A gente costuma dizer sempre mesmo que tudo que você for fazer também, faça sempre com amor, com carinho, porque tudo vai dar certo, tá? Se caso acontecesse de alguma receita de vocês que a gente faça, não der certo, pode escrever para a gente, perguntando, a gente está ali para a gente ajudar. Porque a gente está aqui para passar adiante. Então a gente trabalha com isso, então vamos ensinar também. A gente aprendeu, então vamos ensinar também. Aí aqui a gente misturou já, né? Deu uma boa misturada no açúcar e no fermento. Agora a gente vai colocar o restante, que é a margarina. Vamos colocar aqui também os ovos. A gente vai colocar também um a um, tá? Para que a gente possa... Isso aqui você pode estar colocando também em um oco de massa, tá? Um pedacinho. Você pode estar fazendo ela jogando na mesa e fazendo o oco na massa. Para que ela incorpore. Ou tanto faz, você também pode colocar na bacia assim também. Sempre a casquinha não quer ficar, não adianta. Isso é sempre bom vocês fazerem para você proteger também a sua massa. Para que não tenha nenhum problema com os ovos. Porque às vezes acontece mesmo de você estar com um ovo de má qualidade. Aí aqui a gente vai fazer o quê? Vamos incorporar a cachaça. Gente, a gente fala que é a bolachinha de pinga. Mas vocês podem ficar sossegados, porque ninguém vai ficar de fogo não, viu? Você vai já beber o negócio e já comer ao mesmo tempo e o negócio vai dar certo. Mas isso daqui é mesmo só para dar um aroma. Isso aqui a gente coloca a pinga. Porém você pode colocar, está colocando a pinga e você pode estar colocando uma essência também. Tipo uma essência de rum ou uma essência de nozes. Enfim, isso daí é do gosto de cada um, tá bom? A gente coloca a pinga porque a receita mesmo em si leve, bem levinho mesmo, aquele gostinho de pinga. Então não vai ficar um gosto muito peculiar, não. Vocês vão sentir muito, muito, muito leve. É uma bolachinha muito gostosa, vocês vão gostar. Então aqui a gente vai incorporando a água aos poucos, tá? Então aqui a gente vai misturar. Porque ela também já é uma certa umidade por causa do ovo e da margarina. Então aqui nós vamos incorporando as partes úmidas junto com o trigo. Então aqui nós já praticamente já demos até quase um ponto dela. Eu não gosto muito de sovar aqui, ó, porque é mais complicado. Porque às vezes acontece de você, às vezes até perder um pouco do ponto da massa. Mas aqui é um pouco mais simples também para vocês terem um pouco mais de controle da massa. Porque às vezes vocês vão colocar o ovo na massa, vão colocar a água no ovo. E pode ser que vocês percam um pouco o ponto da massa. É mais fácil você dar um ponto numa massa dura do que numa massa mole. Se você deixar ela muito, muito mole, possivelmente não vai dar muito certo. Porque você vai ter que procurar mais trigo para que ela chegue até o ponto que você quer da massa. Então é sempre bom você, sempre mesmo ir colocando aos poucos, você ver a quantidade de itens que são úmidos que vocês estão colocando na massa. Então isso daí também ajuda você a ter um certo controle da água que você está colocando, né? Então aqui, ó, já demos uma misturada. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Tirar o excesso, né? Porque isso aqui também é massa. Para que a gente não tenha nenhum tipo de desperdício. Então aqui agora a gente vai usar uma coisa muito boa que a gente tem. Que é a força de vontade. Então aqui a gente vai sovar a massa, gente, ó. Tem uma coisa que a gente sempre fala também é o seguinte. Quanto mais você sova a massa, tanto a massa de pão, qualquer coisa que você for sovar, que precise, né, de uma certa sova, quanto mais você sova, melhor ela fica, tá? Então para quem tem cilindro, é uma maravilha. O cilindro ajuda muito, tanto o manual quanto o elétrico. Se você não tem o cilindro na sua casa, você tem um rolo de macarrão, desse que é para a gente abrir massa, o segredo dele é esse. É você abrir a massa diversas vezes, até que ela esteja em uma massa lisa. Uma massa assim, bem, bem lisinha. Que você passe a mão assim e ela fique lisa. Esse é o segredo de uma massa boa, tanto para pão, para doces assim, ou a massa folhada, enfim. A massa folhada não exige tanto também. Mas isso é um capítulo à parte, que futuramente a gente também está passando para vocês, a massa folhada. Então aqui, a gente vai dar um ponto nela, a ponto de sova. Já sovamos aqui, ó. Porém, para a gente acelerar o processo, a gente tem um cilindro, então, a gente vai até o cilindro e já a gente volta com a massa cilindrada. Então, se você não tem o cilindro, você vai abrir a massa normal, tá? Vocês vão abrir aqui, ó. E vamos colocar um pouquinho de frio. Só vou ensinar a vocês aqui como é que faz. Porém, ó. Aí aqui, ó, vocês vão abrindo a massa, certo? Vai dobrar. E vai fazer isso diversas vezes, até que a massa esteja bem, bem, bem sovada. Porque o rolo vai fazer o caminho que um cilindro faria. Não é verdade? É um pouco trabalhoso. Porém, a massa fica muito, muito, muito melhor. Certo? Bom, aqui, gente, eu estou ensinando vocês a fazerem com o rolo. Então, isso daqui é um processo que você vai abrindo e vai alisando ela, tá bom? Eu vou passar no cilindro porque para a gente é mais rápido e o vídeo se torna um pouquinho mais curto. Aguenta um pouquinho que a gente já vê. Bom, gente, já cilindramos a nossa massa. Ela já ficou totalmente lisa. Colocamos um pouquinho de trigo na mesa para que ela não grude. Vamos esticar ela a um tamanho que seja ideal para que a gente faça um corte ao meio dela. Então, como eu vou fazer? Vamos pegar a vaca e vamos tirar aqui, bem no meio dela. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar assim, olha, umas cobrinhas. Ó. Para quê? Para que isso aqui, ó, aconteça isso. Ela vai estar mais ou menos um centímetro de grossura. Que é mais ou menos isso aqui mesmo que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer? Automaticamente, você vai puxá-la. E aqui, ó, você vai torcer, ó. De um lado e o outro, ó. Aí ela vai fazer essa, esse desenho. Aí nós viemos aqui, ó, e fechamos. Dá uma apertadinha e fizemos uma rosquinha. Certo? E aqui a gente vai colocando nas formas. Aqui a gente vai fazendo, ó, de novo. Você pega a massa. Então, ela, o próprio peso dela mesmo já vai automaticamente pesar. Aí você vira para lá e para cá, ó. Aqui, ó. Um para lá, outro para cá. Para lá. Fez o desenho? Juntou. Dá uma apertadinha nela. Junta. Faz o desenho, dá uma apertadinha. Beleza. Fizemos outra rosquinha. Certo? Agora, o tamanho da rosquinha que você quiser fazer, aí é pessoal de vocês também. Tá bom? A gente faz, assim, não tão grande, mas é para a gente usar. Para a gente comer em casa. Então, não tem o tamanho. É o tamanho que você queira. Só que é uma coisa. Quanto menor você fizer, mais trabalhoso fica para você fazer. Porque depois ela não dá o trabalhinho, sabe? De você virar ela. Então, quanto maior você fizer, ó. Você pode estar cortando ela o diâmetro de um dedinho, tá? Pode estar usando o dedinho de vocês como medida. Então, quanto maior você fizer, se você achar que está muito grande, corta um pedaço. Aí você vira, ó. Para lá, para cá, até ela fazer o desenho. Certo? Fez o desenho. Fechou. Isso também, gente, é uma coisa pessoal. Isso é uma coisa pessoal de cada um. Isso daí não é o padrão. A gente faz isso exclusivamente mesmo, só para o nosso gosto mesmo. Outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês, que enquanto a massa estiver parada, você tiver um plástico na sua casa, cubra, para que ele também não resseque. Enquanto você estiver trabalhando com a massa. Se você tiver mais de uma pessoa para te ajudar, tipo seu filho ou sua filha, é uma boa. Porque isso aqui dá um pouquinho de trabalho na hora de enroscar, de enrolar as rosquinhas. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos já deixar elas todas marcadas. Ó. Aí aqui o diâmetro você quem escolhe. Se vocês quiserem menor, você pode cortar a massa aqui ao meio. Mas é aquilo que eu comentei com vocês. É um pouquinho mais difícil para você dar um formato nela. Vou te explicar como. Vamos supor que fosse aqui, ó. Um exemplo que fosse desse tamanho. Para você enrolar ela aqui, você vai ter que puxar muito. Na hora de você fechar, ela até fecha. Só que na hora de assar, ela vai queimar um pouco a lateral. Então, é interessante que você deixe ela um pouquinho massurda, um pouquinho, com um pouquinho mais de massa. Para que na hora dela assar, ela tenha um pouquinho mais de massa. Para que ela não resseque e não queime. Certo? Então, vamos fazendo as rosquinhas. Pronto. Novamente, ó. Vamos cortar um pedacinho. Ó. A gente enrola para lá e outro para cá. Para lá e outro para cá. Para lá e outro para cá. Fez o desenho. Fechou. Existem outros tipos também de desenho que vocês podem estar fazendo. Você vê como fica bonitinha. Depois de assada, vocês vão ver como é que ela fica. Então, vocês podem estar fazendo as cobrinhas. Você pode estar entrelaçando. Ó. Aqui, ó. Você pode estar fazendo isso daqui, ó. E ao mesmo tempo, ó. Você virar assim, ó. Dá uma apertadinha, ó. No pezinho dela. E fez o formato. É pessoal isso, tá? Isso daí não é uma coisa padrão. Você pode estar fazendo do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Então, agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Enquanto o vídeo não ficar muito comprido, eu vou enrolar aqui e depois eu mostro para vocês o resultado. Tá bom? Antes de ir para o forno, eu mostro para vocês a temperatura também que deve ir. Tá bom? Já já eu volto já. Bom, gente. Agora que a gente já enrolou as nossas rosquinhas. Né? As rosquinhas de pinga. Então, a gente já colocou no forno. A uma temperatura de mais ou menos entre 170 a 180 graus. Tá? No forno normal que vocês vão usar, é um forno de médio para quente. Tá bom? Então, a gente faz o quê? Você vai deixar ela mais ou menos uns 20 minutos. Mais ou menos. Então, sempre ele joguinho, tá? Colocar uma lata embaixo. Você colocar a forno embaixo, né? Ou outra forma que você vai colocar ela em cima. Para que ela não fique muito queimada, não dore muito embaixo. Isso no seu forno caseiro ou até mesmo na sua padaria ou até mesmo no lugar que você for fazer. Para você ganhar dinheiro com ela. Com certeza. Então, a gente vai ver aqui agora que já estão assadas. Depois de mais ou menos isso aí mesmo. Uns 20, 25 minutos. Então, ó. Aqui, ó. Ela aqui, vocês podem notar que ela está meio branquinha. Porém, algumas, assim, nas laterais, elas ficam um pouquinho mais douradinhas. Porém, olha. Você vê que ela não está, assim, um tom muito escuro. Ela dourou, assim, um pouquinho, já vira ela. Dourou mais um pouquinho, vira e já tira. Tá bom? É esse que é a dourada da boladinha. Tá vendo? Da rosquinha de piso. Ela cresce um pouquinho, né? Então, ela fica muito, muito saborosa. A gente tem, até a minha suspeita, a gente falar. Porém, eu garanto que vocês fazendo, vocês vão gostar. É uma massa gostosa, é facinha de fazer. Tá? Então, é isso aí, gente. Olha, passando mais uma receita para vocês. Sempre. Tudo que vocês forem fazer, façam sempre com carinho, com amor, que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, tá? Manda um e-mail para a gente, a gente responde. Tá com dúvidas, sugestões, enfim. E também passe adiante, tá bom? Eu que servo para você, com certeza vai servir para alguém também. E qualquer dúvida, tá bom? Tamo aí. Até a próxima. Tchau.